Esse é o PH Shake, o Aestro do Momento Como é bom, fuder, capo tá profissional Vem fuder, no calor de 30 graus vai, vem fuder No calor de 30 graus vai, vem fuder, vem fuder Vem piranha vem, vem piranha vem, vem, vem piranha vem Vem fuder, desce, vai até o chão, sobe e pina a tabaca pros faxas Oi pros faxas, pros faxas, oi pros faxas, pros faxas, oi pros faxas Desce, vai até o chão, sobe e pina a tabaca pros faxas, oi pros faxas Joga chata pros bandido, joga bunda pros bandido Hoje em dia tá assim, as bandida com as bandido Joga chata pros bandido, joga bunda pros bandido Hoje em dia tá assim, as bandida com as bandido As bandida que eu tô falando são as mina inteligente Brota na quebrada, mas não depende da gente Os bandido que eu tô falando são os cara mais cruel Tem várias mulher na pista, mas não abandono a fiel Joga chata pros bandido, joga bunda pros bandido Hoje em dia tá assim, as bandida com as bandido Hoje em dia tá assim, as bandida com as bandido Hoje em dia tá assim, as bandida com as bandido Eu cantaria com ele mesmo, pô Jotra M, D, M, D, P Ahn Ahn Ohn